O Salão Verne é uma referência hoje no mundo da beleza nacional, no país todo, e acaba de chegar em Teresina. E a gente mostra para vocês a inauguração da franquia Unidade Piauí, Teresina Shopping, com Denise Melo e Vildácio Souza, que são os franqueados. Tudo isso que você está vendo é o Salão Verne, que agora chegou ao Piauí. Detalhe, nesses 25 anos da marca no Brasil, são muitas as unidades, e agora no Teresina Shopping, a gente vai conversar com os dois franqueados, que a Denise, que está aqui, com o Vildácio. A gente vai saber um pouco mais da escolha e da definição dos dois por essa marca famosa no Brasil e agora em Teresina, né, Vildácio? Foi fácil chegar até esse nome, até essa marca? É, foi fácil porque o Verne, fora do Piauí, é muito conceituado. Então, é um salão que vem do Rio de Janeiro e é a principal franquia de salão de beleza do Brasil. Quando a gente voltou para o Piauí há cerca de dois anos, a gente sentiu muita falta de um salão desse porte dentro do Teresina Shopping. E como a gente viu essa falha nesse nicho de mercado, a gente decidiu investir nesse ramo. São muitos motivos, né, pela escolha da marca, como a gente já percebe. Você já conhecia antes, como é que foi esse trabalho de flerte com a marca para chegar a essa escolha? Não, eu não conhecia a marca, eu fui para o Rio, entrei em contato com a supervisora Adriana, me fez o convite, eu fui para o Rio, passei alguns dias acompanhando a marca e fiquei encantada, deslumbrada. Com o contentamento das clientes ao saírem do salão. Satisfação, palavra-chave, né, isso é muito bacana. Satisfação, exatamente. Com a escolha do local também, shopping tem muitas as vantagens, não é? Com certeza. Além do horário, não é? Domingo a domingo, flexibilidade de horário. O cocktail hoje bombou, isso mostra que a marca está chegando com tudo, né? É, a gente fez o máximo para convidar as melhores personalidades da capital para divulgar na sua marca. É um salão que é muito badalado no Rio de Janeiro, mesmo com toda essa estrutura que vocês estão vendo, é um salão que tem um preço muito bom em comparação ao mercado da nossa capital. Você disse, claro que tem a consultoria da marca Verner durante o tempo todo, como é que vai ser essa flexibilidade, vão estar sempre vindo também, como é que é isso? Isso é de forma contínua, os meninos, eu tive uma instrutora que passou 20 dias, tive o meu sócio técnico, que é o Reginaldo Linhares, passou dois meses no Rio, em treinamento. Teve mais cinco meninos também que passaram um mês no Rio em treinamento e o diferencial da marca é porque nós temos especialistas em corte, em cor, então eles estão em um segmento só, estão treinando para um segmento. Apesar do, aqui em Teresina a gente encontra os profissionais, espécie de faz tudo, aqui dentro do Verner ele tem um segmento, ou na área de cor, ou na área de corte, escovista. Ok, parabéns para o casal, viu, pela franquia. Obrigada. Ok, então Verner em Teresina, no Teresina Shopping, e a gente acompanha toda essa movimentação de inauguração. Reginaldo Linhares também é um dos sócios desse mega empreendimento que chega somando na área de beleza do Piauí, que é Verner. Eu quero saber se você está satisfeito com a escolha hoje, com esse momento de inauguração. Com certeza, a inauguração está, como vocês podem ver, está bombando, e a vinda para o Verner foi só uma satisfação na minha vida, a convite dos meus parceiros. Estamos aí, só satisfação para a Teresina, e eu tenho certeza que o Verner vai ser um divisor de água dentro dessa área de beleza dentro do Piauí. Vamos falar de serviços, de qualidade, de atendimento, são coisas que a marca trabalha bem isso, né? Sim, com certeza. Nós temos um padrão de qualidade ao qual os nossos fundadores, Rude e Sérgio Verner, prezam por esse padrão de qualidade, ao qual deixa a gente um diferencial dentro do mercado. Parabéns, então, viu, seu Sérgio? Obrigado, espero todos aqui, e nós já estamos de portas abertas. Ok, no segundo piso do Teresina Shopping, marcando essa área nobre do Teresina. Com certeza, como eu falei, vai ser um divisor de águas dentro da nossa cidade. Agora a gente vai conhecer um pouco mais dessa marca de sucesso, uma das referências hoje no mercado de beleza, beleza de luxo no Brasil, Verner, né, Salão Verner. E a gente vai falar agora com o Rude, que é o presidente, a Adriana, que é supervisora da expansão. Por sinal, a marca está crescendo muito, chegando ao Piauí agora, 25 anos de trajetória. Como foi chegar a esses números, Rude? Bem, logicamente, muito trabalho, né, conseguir ter uma responsabilidade, mais de 50 lojas, com 2.600 colaboradoras, é muito trabalho. Mas com muita realização, chegando muito feliz aqui em Teresina, né, que é mais um filhinho que está nascendo. Estamos sendo recebidos com muita alegria, né, estamos muito felizes em estar nesse lugar que é tão grande e está expandindo tanto. É um mercado fantástico, a gente está muito feliz, estamos sendo, assim, muito, muito bem recebidos. 2015 começa bem para vocês, né? Tem muitos projetos aí? É, 2015 a gente está chegando a uma marca aí de quase 60 lojas. Como eu brinquei, meu chefe quer que eu bata a meta de 100 lojas. E a ideia maior da empresa é levar qualidade de atendimento, um pouquinho a nível nacional, para cada canto do país. E o mais importante da empresa Verner é gerar empregos e multiplicar essa filosofia. Eu brinco aqui com a equipe, porque a gente é uma grande família. E se a gente puder multiplicar esse modo de agir, esse modo de ser aqui em Teresina, isso aí já é o maior prêmio que a gente podia ter. Olha só, a marca Verner é muito mais do que um salão, tem também uma escola. A gente vai falar agora com o Sérgio, que é diretor e responsável pela formação desses profissionais. Atualmente, 600 alunos, na verdade, 600 futuros profissionais que estarão no mercado. Como é qualificar pessoas para uma vida, para um mercado hoje de beleza em fase de expansão, Sérgio? Bem, é um prazer muito grande você pegar uma pessoa que não sabe manusear uma tesoura, um pente, e ela por um período de um ano, um ano em média, um ano e três meses, sair como cabeleireiro. E sair bem formado, bem qualificado, pronto para o mercado. É uma empresa familiar, são três irmãos. Como é que vocês atuam, em que áreas atuam para juntos somar esse sucesso? É, porque são três pilares fundamentais da empresa, que é marketing, que é esse rapaz aqui. Eu estou na parte técnica, sou responsável pela toda a parte técnica da empresa. E tem o Lauri, que é administrativo, que ele não pôde vir, está no Rio, teve uma reunião hoje, não pôde vir. Mas são três pessoas que se completam e são pessoas que... Quem só administra, outro vende, então tudo certo, né? É, a gente... É, tem um que forma, tem um que bota a marca para o mercado, que faz a marca aparecer. E tem um que tem que ter também, que é um pilar que é administrativo. E aí E aí E aí E aí